É, meus amigos, hoje eu vou agradecer aqui aos queridos inscritos que me seguem, me veem, me cumprimentam, me comentam e que me recomendam a outros amigos em redes sociais. Mas venho também registrar que o mundo parou, não o mundo físico que a gente conhece, que não é plano, a Terra é redonda, a Terra continua girando, mas o mundo virtual, o mundo de Mark Zuckerberg, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, esse parou mesmo, esse não teve como, nós tivemos que voltar, ainda bem que nós ainda estamos conectados com as antigas invenções do Bell e do Marconi, do telefone e do rádio, senão a gente teria perdido a comunicação, sem falar, tem falado o velho Gutenberg, porque ainda tem muito papel sendo impresso aí para comunicar uns com os outros. Pois é, nesse planeta em que o Zuckerberg parou, mas o Marconi, o Bell e o Gutenberg continuam rodando, aconteceu um fato extraordinário, um grupo de jornalistas investigativos do mundo inteiro resolveu repetir aquele negócio do Wikileaks e vazou uma documentação que recebeu o nome de Pandora Papers, os papéis de Pandora. Pandora, aquela caixa famosa que quando foi aberta todos os males foram revelados. No caso, em vez de revelar os males, a Pandora Papers revelou os bens e foram estadistas do mundo inteiro. E os três sócios do Brasil, a revista Piauí e mais dois, apareceram com a descoberta de que tem brasileiro importante, o senhor Paulo Guedes, guarda nove milhões e meio, nove milhões e meio, meus amigos, de dólares. Quase 50 milhões de reais, 500 milhões de reais, desculpe. Pois é, o que é que acontece? Bom, é legal? Não, não é legal. Quer dizer, pode até não ser ilegal do ponto de vista do crime, mas há um problema aí. Esse tipo de coisa tinha que ter sido 5x9,45, desculpe, é 50 milhões mesmo, não são 500 milhões de reais, não, são 50. Pois é, mas aí é o seguinte, não pode o ministro da economia, de uma das maiores economias do mundo, numa situação gravíssima, de miséria, está escondendo dinheiro num paraíso fiscal, as ilhas virgens britânicas. É, a oposição já está cobrando essas coisas, já estão pedindo explicações ao senhor Paulo Guedes e também ao presidente do Banco Central, que é da mesma equipe da economia do Paulo Guedes, doutor Roberto Campos Neto. E como o Twitter não pertence às organizações Zuckerberg, ou seja, continua rodando, essa daí é a principal notícia do dia no Twitter, é o que se chama de trend, ou seja, a vergonha que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto estão passando por serem gestores públicos num momento de miséria e de economia parada e esconderem dinheiro em paraísos fiscais, enquanto o povo vive o inferno no Brasil, o inferno da fome, o inferno do desemprego, o inferno da seca, da crise, né, da crise hídrica, sem energia elétrica, sem água nas torneiras. Ah, meus amigos, realmente essa gente não nasceu para a gestão pública. Isso aí, eles vêm lá da gestão privada, o senhor Paulo Guedes. Roberto Campos é neto do grande Roberto Campos, e o Paulo Guedes vem de uma família rica, milionária, então ele não tem, digamos, a experiência de uma vida dura e passada, assim como a gente vê hoje no Brasil, as pessoas comendo assada de frango, porque não tem mais dinheiro para comprar carne, compra frango, não tem mais dinheiro para comprar frango, não tem mais dinheiro para comprar ovo, para comprar proteína aí, come a assada do frango. Foi criado no Brasil o mercado da assada do frango, e o ministro da Economia, que vive aí querendo saber como é que vai fazer para distribuir dinheiro de auxílio emergencial, deposita ali nove milhõezinhos e meio, é um bom dinheiro, viu, de dólares, repito, cinquenta milhões de reais. Não é um dinheiro de jogar fora, está certo? Essa notícia que foi dada aí pelo Pandora Papers, é uma notícia que me fez mudar de ideia, porque eu estava querendo chamar a atenção para outro fato. Outro fato é que, depois que a Câmara dos Deputados aprovou para uma maioria espetacular, e o Senado confirmou a nova lei da improbidade administrativa, o ministro, aquele que solta, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu em pleno sábado, no fim de semana, a validade de um dispositivo da lei de improbidade administrativa, que vige há 39 anos no Brasil. Essa lei foi preparada pelo Congresso em 1992, aprovada, e foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Eu chamei a atenção, um artigo que eu acabo de editar no blog do Neumann, no portal do Estadão, um artigo semanal, que eu tenho lá em segundas, para o fato de que a Clio, a Musa, que é especializada em História, filha do Zeus, com a Mnemônides, que é a rainha, a deusa da memória, da lembrança, tem três ironias fatais nessa aprovação, nessa reiteração e nessa suspensão. A primeira delas é que a lei foi sancionada por um presidente da República, que foi condenado a um impeachment, depois de ter pedido para renunciar, para então se livrar da penalidade de manutenção da quarentena de prazo de religiabilidade, de oito anos, que foi aprovado o impeachment dele por irregularidades na sua administração. Vocês todos ainda podem se lembrar do Paulo César Farias, o famoso percê gasolina que tocou fogo no colo. A segunda ironia de Clio é que o ministro Gilmar Mendes era procurador do Mato Grosso quando foi nomeado primeiro advogado-geral da União e depois ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, que ficou conhecido pelo fato de que, durante as suas duas gestões, fez um trabalho em que avalizou todos os contratos e tratados internacionais, como a questão da delação premiada e, sobretudo, com a criminalização da lei da corrupção. E a improbidade administrativa foi mantida até agora, quando, aos 39 anos de idade, foi declarada a sua antiguidade, a sua senilidade, é como se fosse uma velha que não servisse mais, enquanto que as fêmeas, do gênero masculino, desculpe, da natureza humana, por exemplo, ainda podem procriar com 39 anos e essa lei foi tornada estéreo. E o Gilmar Mendes deu uma contribuição, não sei se para mostrar, olha, minha gente, estou aqui, o papai Gilmar sempre tem aí um apoio a dar alguma citação jurídica em português ou em alemão, o que configura, segundo os meus amigos juristas, um crime de responsabilidade que pode gerar, poderia, porque não gerará, um impeachment do ministro por intervenção num assunto que está sendo discutido, foi discutido e aprovado na Câmara, depois no Senado, e agora estão sendo votadas estão sendo votadas as pequenas mudanças, ínfimas migalhas de mudanças da lei que transformam gestores desonestos em gestores sem crime político. Não há mais crime político na má gestão. A má gestão adotou, agora, na nova versão da lei da improbidade, virou lei da impunidade política no lugar de improbidade administrativa, virou um verdadeiro salvo conduto para roubar, porque para prender o ladrão é preciso agora provar que ele quis mesmo roubar, como se alguém roubasse sem querer. De qualquer maneira, o artigo está lá no meu blog do Neumann, no Estadão e no meu canal. No meu blog do Neumann e no Estadão, o artigo está lá, está só lá. E o título é Bolsonaro, Lula e Lira a favor de gestores desonestos. Bom, eu também... É um pacto que eles fizeram. Eu também gostaria de falar um pouco para você da reportagem espetacular do Fantástico, de domingo, que fechou o Fantástico, com três dos treze médicos que foram representados por uma advogada lá na CPI da Covid no Senado. Os três médicos, um casal e mais um médico, contaram, deram força ao que a advogada contou para acabar com aquela narrativa dos senadores governistas, que a advogada não tinha autoridade para isso, não tinha legitimidade para isso. Agora apareceram os médicos para contar a história que realmente é uma história horripilante, tenebrosa, que lembra os tempos do nazismo de Josef Mengele. Bom, meus amigos, para também lembrar que o jornal O Globo traz outro plano de saúde envolvido com o tal do kit Covid. É um plano cearense, é o maior plano do Norte e Nordeste, Happy Video, o terceiro do Brasil. E também o Unimed, uma grande cadeia, um grande plano, foi também, seguiu também orientações assinadas por uma oncologista, a senhora Nisi Yamaguchi, não é epidemiologista, ela é especialista em câncer. Por falar em câncer, eu acho que quem está com uma doença terminal é a terceira via. Mas vai que fracasso, que fiasco, que foram as manifestações da terceira via, inviável nas ruas, porque a esquerda não se une nem entre ela mesma. O PT vaiou, agrediu o Ciro Gomes, depois o Ciro Gomes contemporaneou, a dona Gleisi Hoffmann, a presidenta do PT, pediu desculpa, mas ficou tudo por isso mesmo. Mas é uma demonstração que a esquerda sofre daquilo que o próprio Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lênin, chamava de a doença infantil do comunismo. Antes de terminar, eu quero dar uma palinha de futebol. É ridículo, muito ridículo, o que o Atlético Mineiro está querendo fazer, anular o jogo, os dois jogos, o jogo, aliás, de Belo Horizonte contra o Palmeiras, no qual o Palmeiras se classificou para a final da Copa Libertadores na América, porque o Davidson entrou pela linha lateral no campo de jogo quando a bola ainda não tinha cruzado a linha final. Eu já disse aqui, repito, que qualquer advogado de porta de cadeia sabe que um impedimento que não há interferência no lance não anula um gol. Imagina a pessoa que está numa linha, na linha lateral do campo com a bola já entrando. Pelo amor de Deus, é ridículo para o Atlético e esse Atlético não vai ganhar e vai ficar com a vergonha porque perdeu ou porque ganhou uma coisa vergonhosa. Então eu quero terminar por aqui me dirigindo a você direto ao assunto em Té. e só a verdade salvará as nossas vidas.